E aí, quanto tempo juntos? 11 anos. 12? Trabalha com o quê? Vamos dizer que o braço me deu a minha área de trabalho. Qual dos dois braços que te deu a oportunidade? Vocês estão há quanto tempo juntos? 20 anos. E esse é um presente que... E a ex que te deu? A nossa ex. A nossa ex. Você... É... Se fosse pra levar, eu pra assistir um filme no cinema. Qual filme que você levaria? 51... Toma os meus... 51 é caixão. 51 é caixão. Você tinha tomado um cadáver de 20 anos? Oi? Não precisa não, é porque é exagerado mesmo. Ele gosta de fazer muito? É, toma bomba, né? Onde foi o lugar mais louco que você já transou? No meio do gramado da Esplanada dos Ministérios. No meio do gramado da Esplanada dos Ministérios. É que são duas pistas, assim, e aí tem um gramadão no meio. Tá batendo um show? Uhum. De quem? É porque era gospel. Tu é evangélica? Eu frequento mais, mas não frequenta. Não frequenta mais... Oi? Eu frequento mais uma... Ah, não frequenta mais o gramado da Esplanada dos Ministérios. Quanto você acha que o homem tem que durar pra ter uma relação maneira na cama? 30, 40 minutinhos ali, né? Tirando a roupa. Lutador tem bom rendimento, né? Lutador tem bom rendimento. Mas a ideia é finalizar rápido, você sabe.